A escola ensino básico filial CESAL, posto administrativo, Bocal Vila, condição A. O professor Adão de Bras Gaiu preocupa a infraestrutura da escola EBF CESAL. Né B.A. também é o subministério da educação. A torre habilita e facilita a estudante Cira e o processo de aprendizagem. Eu sinto triste a condição que a gente não é afetada, mas não é o que a gente não é. A ofensão da escola ensino básico. O coordenador da Escola de Ensino Básico, filha César Eduardo Ribeiro Correia, a escola nem menos sala de aula, não mostra o edifício idaho da sala toda a condição alta, mas continua a usar também a sala toda. Dificuldades nem retornam para o Ministério da Educação, mas não tem resposta. Em 1934, estou em Loro, não tenho estragos, se usa na Fátima, tenho estragos ou não. E o escritor Ida, a minha ideia é o escritor Ituan, a minha cara atual fala na biblioteca. E batempo Ida, a minha cara se atua na Fátima. Dizemedia, o governo, o Estado, o ajuda, contribui no cima, a minha ideia Ida, a minha ideia é o edifício Ituan, o novo escritor Ida, a minha cara atual fala na biblioteca. Diretor Serviço Municipal da Educação Bacau, Afonso dos Santos da Costa, informa, na boa condição escola nem a parte e se orienta a equipa técnica, o de Harei no Nehatoba Nacional. A escola é estudante Atosira Walnulu, o professor Naito. Além dele, menos imobiliário, o processo de aprendizagem. Rússi Bacau, Pedro de Almeida, RTTL.